O espinossauro foi um dinossauro que muitos fãs ainda gostam e adoram esse animal. Apesar disso, podemos dizer claramente que a fanbase é literalmente muito fã desse bicho. Apesar do espinossauro ser odiado por outros, não podemos negar que é um animal que cativou muitas pessoas. E em Acampamento Jurássico ele teve seu retorno, com algumas pequenas modificações, até mesmo seu tamanho, ele cresceu bastante. Mas você sabia que tem um modelo que possivelmente seria diferente na versão que vimos em Acampamento Jurássico? Vocês estão vendo agora que provavelmente as placas dorsais e talvez uns outros detalhes seriam um pouco mais evidentes no espinossauro. Dá pra ver claramente que o modelo que foi utilizado na série é diferente deste. E por isso, podemos supor que eles preferiram dar mais um ar de fiel ao espinossauro do que ele era antigamente. Pois, né, se eles talvez tivessem mudado muitas placas dorsais do espinossauro, algum público iria achar meio estranho. E ainda mais iria levantar aquela questão que possivelmente era outro animal. Mas, sabemos que não, é o mesmo animal. E, enfim, dá pra ver claramente que em comparação dos modelos são animais diferentes. Mas, no fim das contas, foi utilizado o modelo que vimos na série. Mas, qual você prefere? Me diz aqui embaixo qual modelo você acha que ficaria melhor. Muito obrigado. Se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificações para não perder mais curiosidades. E até o próximo vídeo.